Eu já vi muita coisa nesse mundo, tá? A gente tá fazendo programa, eu já tô assim, todo dia no ar, faz 20 e poucos anos, né? É, ó. Mas chegou uma história, Lu, mas uma história maluca, né? Que eu demorei pra acreditar. Tem uma cidade chamada Cataguase, Minas Gerais, e o Emmanuel Messias, ele é contador, né? Certo. E nas horas vagas, quando viaja e tal, ele gosta de filmar. Até aí tudo bem, né? Legal, maneiro, um belíssimo hobby. E todo mundo gosta de fotografar, filmar. Paisagens, coisas bonitas. Mas ele gosta de filmar, Lu, Zé, túmulo, cemitério. Ele gosta de ir lá, e principalmente túmulo de gente famosa. Você tá de brincadeira? Não. Aí nós pedimos pro nosso amigo Marcelo, tudo acontece aí, né, Marcelo? Tinha que ser o Honorato. Marcelo Honorato, né? Foi lá, foi até o cemitério de Cataguase com o Emmanuel. Esse cara descobre cada coisa. Será que ele explica por que ele gosta? Eu acho que o Marcelo não tá tomando o remedinho dele, não. Eu vou perguntar lá. Tá puro, não. Tá puro, não. Rodou. E longe do escritório de contabilidade, neste ambiente que nós encontramos, o Emmanuel. Afinal, é aqui que ele adora passar o tempo. Filmar cemitério é sua paixão, é isso? Justamente, essa história começou no ano de 2006, 2007, por intermédio das viagens que eu fazia, né, por esse Brasil afora. E aproveitava a horinha de folga pra ir visitar os cemitérios e trazer o registro do túmulo daquelas pessoas que estão ali sepultadas. E de túmulo em túmulo sabe de cor o nome e a cidade de cada cemitério onde os famosos foram enterrados. Por exemplo, Santos Dumont foi enterrado aonde? No São João Batista. Os Zacarias. Em Sete Lagoas. O Vando. O Vando em Santa Luzia. Chimaia. Rio de Janeiro, Caju. Raul Seixas. Em Salvador. Carmen Miranda. Rio de Janeiro, São João Batista. Cazuza. Rio de Janeiro, São João Batista. É uma memória mais do que viva desse aqui, viu? Cidade do interior, você sabe, né? A língua corre solta. Principalmente quando o assunto é esse hobby. Pra lá de Inusitado. O que você acha de um morador de Cataguases viajar o Brasil inteiro filmando cemitérios? Ah, a gostos e gostos, né? Eu não gostaria de ter esse trabalho pra mim. Eu tenho medo até de morrer, quanto mais eu filmar. Coisa de louco, senhor. É, coisa de louco. Aqui na casa do Emanuel, ele transformou esse cômodo no verdadeiro estúdio. Em cada canto tem um registro da história dos artistas. É aqui que você dá vida à sua história, às suas ideias, né, Emanuel? Justamente, é aqui que começa o trabalho de edição. As mais de 100 filmagens estão em DVDs. São registros de grandes ídolos da TV. Abelardo Barbosa Está com tudo e não está prosa E no reparto da beca Chapinha com chapinha, não se quer discoteca No esporte Vem Márcio Ayrton Senadense No Brasil Vitória do Brasil em Mônaco E aqui, entre as milhares de pessoas que estão sepultadas no cemitério São José Em Cataguases, há seis anos, uma dessas vagas já está reservada pra você, né, Emanuel? Justamente. É o Jazigo Perpétuo 3743 Que vai ser a minha última filmagem da minha série Túmulos Tomara que esse túmulo ainda seja usado tão cedo, viu? Não seja inaugurado Rapaz do céu, já tem até o túmulo, já Cada uma parece duas, né, com o dia, minha mãe Bom, agora eu vou mudar de assunto e vou falar Ah, eu quero agradecer o pessoal da TV Integração de Divinópolis, Minas Gerais E ao Marcelo, que é sempre nosso parceirão aqui Marcelo, que curaça Obrigada, viu, Marcelo?